Ouvimos opiniões do mercado, desde como é que devemos fazer a interação entre o online e as lojas físicas, uma no anuar ou outra, mas sim, haver uma sinergia entre as duas. Obviamente, quando falamos aqui numa ótica de presença omnicanal, seja o cliente não pode estar perdido, o cliente tem que estar identificado e, acima de tudo, com a excelência dos oradores que aqui tiveram presentes, o jogo ficou bem patente, a mensagem e qual o posicionamento que nós temos de ter. Quem tem uma loja tem que pensar no futuro e as alterações que tem que fazer, no fundo, adaptar-se um bocado à nova realidade. Este workshop, no fundo, foi dividido da forma como nós olhámos para o mercado e vemos o mercado. Acho que todos nós saímos daqui enriquecidos, foi um acrescentar de valor. Parece-me que foi um tema bastante bem aceito por todos e que poderá, espero eu, ajudar as pessoas que têm lojas um bocado mais tradicionais a adaptarem-se à realidade e ao futuro e, no fundo, antecipar-se um bocado àquilo que o mercado lhes vai exigir e tentar ter o maior sucesso possível. Obrigado.